Música E vem os Krameles todos OU! Temos que lhes lutar! Eu posso tirar mais das peticas com o que vai e te ajudar! Ei! Alguém me tocou agora? Tau! Falhei. Agora sim. Puff! Tenho poucas balas. Não dá com nada. Não dá. Aí vem mais gremelos. Larga para ali uma... Uma nade. Não, não quer me dar a cacedeira não. Pum! Uou! Não dá mais? Aqui outro! Ah! Tirando esse tempo. Uuui! Que sacanas pá! Vem um gajo de costas. Vão a correr. Aqui uma luz. Vou aproveitá-la. Para recuperar. Ia mandar ali uma flashback para cima do matelão. Oh, não, não! Por que você continua fazendo isso para mim? Superbari, por favor, por favor! Vá! Muito lento! Muito apagante! Agora, essa inimiga é fantasia! Claro que você pode entrar! Agora, isso é incrível! Agora, este inimigo é capaz de destruir o inimigo de seu inimigo! Agora, isto é impossível! Se você está achando em casa! O que você está achando em casa! Não tem medo de sair! Mãe, eu não tenho medo de sair! É isso, isso... Agora, esta inimiga é impossível! O que vocês estão achando em casa? Vai dar a memória! Vá para o jogo! São mais que as mães, men! Pum! Fecha o choque a pique! Ah, pois é! Que explosão do caraças! Pois é! Deve ser o mesmo palio do caminho! Rito, rito, Barry! Foi mesmo, awesome! Vai mudar de caçadeira! Ei! Vinte e nove balas! É disto que eu gosto! Bora! Agora ele diz para ir para a casa dos Andersons, ou do Anderson! Anderson, se me estás a ouvir, eu vou para a tua casa! Veja, best-seller! Não há razão de se preocupar! Você está tão bom como a nova! De onde eu deixei! Virei para a casa, uma vez que temos o lugar de segurança! Sim, foi a minha maior preocupação! Não há razão de se preocupar! É! É! Eu acho que o Alan Wake tem algo a dizer! O que é isso agora? Oh, o Alan Wake! Eu sempre sou um dos... Mas se eu estiver no meu caminho, vou me levar o meu caminho! Neste momento, eu vou me levar o meu caminho! Olha! Eu acho que o Alan Wake tem algo a dizer! O que é isso agora? Oh, Alan Wake! Eu sempre sou um dos... Se eu estiver no meu caminho, vou me levar o caminho... Você tem o melhor amigo Barry para me levar, mas está tudo bem? Eu só o posso tomar por conta. Eu acho que eu vejo o que você fez lá. Sim, foi bem bom. Você quer que eu faça a imitação de Barry Wheeler? Não? É legal. Ou ver se quer que eu faça a imitação dele. E ele diz... Bem-me apareceu. Olha, apareceu-se. Alguém em casa? Não! E não está ninguém em casa! Está aqui um barco. Olha só essa coisa! Eles devem ter feito alguma coisa por aqui. Então como eu nunca ouvi de esses caras antes? E este, do cara que aprendeu sobre Ozzy Osbourne na TV realidade. Temos de apanhar... Já chegamos ao limite. Não sei por aí, sabe? Pum! Acabou-se o limite. Vamos apanhar aqui mais coisitas. Também as baterias no máximo. Carregá-las. E se acabam subir essas escadas, o que é que acham? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui as escaditas. Está ali com coisa a brilhar ao fundo. É uma página no momento escrito... Como morrer num celeiro? É uma página no momento escrito... Como morrer num celeiro! Bimba! O que está aqui? O que está aqui? Bilhas! Não preciso! O que é isto? Ah! Aqui uns... Um calendário dos conceitos dos Asgardes. Aqueles dois velhotes de heavy metal. Deve ser então a casa deles ou o celeiro deles aqui. Ui! Está aqui um Gasparzinho. E... Tira na Carol até mais não. Ui! Tirei tudo lançado este caos mesmo. O que? Você não pode ouvir isso? O que é 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 isso? Você pode me levar aqui, Al! Esse cara é muito rápido, cara! Esse cara é muito rápido! Ele! Morre! Morre, pá! Jesus! Não morre, cara! Este gajo... Nem sabe morrer! Jesus Maria José! O que é isso? Muito bom, Tio! Wow! Ora, antes de mais, Very Light na boca O Grandelion já foi Reloade. Bem! Very Light O que é isso? O que é o que é isso? Toma... Não vou cá. O que é isso? O que é isso? E agora? Será que vou levar com isto na boca ou nem por isso? Não, não vou. Vamos fazer mais reload. O que é que há para aqui? Nada. Ah, lá está o Barry. Tom Barry. Se afaste, não é? Eu que me lixei. O que é isto? Hum... Uau! Esses pisos têm bastante uma produção acontecendo. Oh, você sabe o que, Al? Se fazemos isso vivo, vou começar a representá-los. Sim, vendemos esta coisa online. Se tiverem uma palestra de uma palestra. É verdadeiro, Al. O que é isso? É verdadeiro, Al? É verdadeiro, Al. Relote Uou, 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 uou! Ah, tá aqui um gajo! Você está bem, Al? Estou bem, mantenha os olhos abertos, ok? A subir aqui para cima No moinho Puxo isto vou ter que ir lá para o topo Está-se mesmo a ver Alguém em casa? Não? Com licença Vejo ali qualquer coisa a brilhar já, o que é isto? É uma linterna igual a que eu tenho Não me deixam andar com dúvidas, infelizmente Está aqui um rádio O que é que me interessa ouvir rádio, velho? Não quero ouvir rádio Aqui um gerador Este gerador a funcionar Que ele nunca pega a primeira E dá-me a impressão que vou ter que descer aqui nisto Uma vista bonita Aqui a quinta dos Andersons É engraçado Ora, ele diz Open a sala door para o Barry Abrir a porta do silo Para o Barry Eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez Outro Que que para frente? Pau Mas aqui uma ceifeira É bonito Era fixe era poder conduzi-la Deixa-me ver se posso agora Deixa-me só Apanhar isto tudo Ah, não deixa Três mais nada Cefa-vo aos garajos todos O que é isto? Fala! Vamos! Vamos ver os nossos amigos. Cheguei os parzinhos. Já está aqui um. Casarolho! Pumba! Dois em um! Pois é! Ai! Não faltava este? Já! Reload! Calma! Tem calma! Tranquilo! Pronto! Quer dizer, tem calma! Quer me alvar aqui! O que é isto? Nada! Não se apanha aqui um martelinho? Não? Gasolina? Não? Não! Nada! Forretas! Que forretas estes gajos! Ora, vamos até abrir a porta do silo ao... Ao Barry! Está aqui luz! Tente fazer um... Reload! Aqui! Nada! Ora, pegar umas chaves! Não há cama a nada! Não! Ah! É você fora isto, amigo? Aaaa! Ah! 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 Estas você fora aí, amigo? Sim! Pronto! Ei, vamos, cara! Vamos, cara! Eu acho que vamos fazer um pouco mais pesado. Eu acho que é muito pesado. Ei, acho que é a sítio do outro lado do campo. Estamos quase lá. Esta sítio é um lugar louco para pessoas loucos. Devemos sentir bem aqui. É muito pesado. Ei, acho que é a sítio do outro lado da futebol. Paraíso dos deuses vikings. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui uma motosserra. Aqui assim, espetada. Ah, não posso falar? Claro. Ok. Tranquilo, tranquilo. Com licença. Alguém em casa? Vou entrar, não é? Deixa-a ver o que está. Hum... Tem palco e tudo. Nada que se coma. Já estes da frente, Barry. Só naquela. Vamos aqui a um quartozito. Barry. Vamos ter que nos chatear. É da frente, velhote. Ui. Alguém estava cheio de fome. Arrancou aqui a porta do frigorífico. Oh, isto não é um frigorífico. Não, isto é um frigorífico. O que seja. Bem, vamos ver mais a parte de cima. As escritas. Vem aqui, este lugar parece meio limpo. Mas o velhote sabe a verdade. Ou seja, os velhos deuses sabem a verdade. Cá está. Uma página no manuscrito. De... Como invadir a casa do... Uou, esta porta abrubada rápido. Como invadir a casa dos Andersons. Ora... Fixar o fuso. Arranjar o fusível. Epá, isto o somzinho... É que não dá com nada, não é? Jura? Arrepetem os pilos das pernas, velhotes. É que isto está indo a partir. Esta é a mensagem que o Anderson me chamava. Apenas, a gente está aqui. Elas estão prontas. Certo com a luz? Não, isso deve ser um pouco. O mundo que mexe com o caisinho do que diz a cidade. O que é que será? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é o cara? O que é que é que o que é que é que é a visão? O que é que é a visão? O que é que é que é que é a família, o que é que é que é a família? O que é que é que é a família? Garth, os irmãos suecos, os Andersons, os judeus vikings, o Thor e o Odin. Eu estou basicamente a dizer ao Barry que precise de encontrar a Cynthia Weaver, aquela velha maluca das luzes. Muitas horas antes do dawn, pode-se ter um pouco de descanso. E por descanso, quero dizer que antes de irmos temos de descansar. E por descansar, ele quer dizer com apanhar a puta. Apanhar uma cadela. O que é que se passa aqui? Oh, não vamos lá, mas vamos encontrar-la, certo? Você é um sonzinho bacana. Eu vou estar por você, não importa o que. O Alan está todo torto. É, está todo torto. O Barry está todo quer comido. E aos olhos do Alan, eu estou mamado. E o Barry diz que não acha que era ao longo, ele que se produziu tanto as juntas. Eu é que se eu produziu tanto as juntas. Ha, 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 ha. Que mamado que eu estou, pá. Chaval, eu curto-me assim. E dei-me a cabeça, pá. Chaval, és bem, pá. Não és bem, velho? Estás bem, és bem. É tudo para lá, espalho para cá. E pronto. Vamos ver o que é que se passa aqui agora. Um Barry estendido no chão. Apanhou a puta. Eu, ao menos, estou mais confortável. Estou no sofá. A dormir, penso eu. Não, eu tenho os olhos abertos. Isto é um pesadelo. Ou estou-me a lembrar de alguma coisa? Hum. Os olhos abertos. Olha para o meu cartaz de Alan Lake. Isso é um fantasma em cima. Oh, sou um fantasma agora. Sou um gajo parzinho? Olha, Diverside. A ilha dos Morulhadores. Na minha impressão que estou a ter uma recordação qualquer. Estou a ter um flash de memória. Oh, espera lá. Eu nem sou o Alan Wake neste momento. Eu sou tipo... Alguma câmara ou... sei lá. Está tudo bem! Estou vindo! Foi uma loucura. Foi uma memória que teve de ter que me lembrar do que é que se passou. Estou aqui a flutuar. Estava lá, todo rapidito. A cabana das pernas do pássaro. Um bom nome. Acabei de esperar um dos pássaros. Estou aqui para dentro. Vamos seguir o Alan então. Alan! Estou com calma. Eu nunca pensei. Eu caí um glimbo de água. Estou caindo dentro do pássaro. Estou caindo dentro do pássaro. Eu queria saltar, mas não posso. Depois disso... A próxima coisa que acontece é que está acordando por trás do pássaro. Estava acendendo um dia o céu a pouco nublado limpo. Aqui na região lateral. Da casa. Cá está. O Alan. Veio de cima. Cuidado pela filha de água. Deve ter pensado que ia levando. Ele venceu a Alice. Exato. A Alice, eu não vou desesperar. A Alice! A Alice! Está descontada. Você está descontada. A Alice! Esta voz é a voz daquela velha, ai chaval. Talvez ela não se afegou, depois de tudo. Ela diz que ela não se afegou. Ela está dentro. Alice. Ela me tocou. Ela me tocou na cabana. Ela me tocou no meu cérebro e me usou. Talvez a sua púbita. Ela deve estar aqui em algum lugar. Talvez lá no estudo. Alice! Você pode me desculpar. Alice! Você rirá tudo junto. Alice! Ela não está aqui. Você era louca de pensar assim. Não, ela está morta. Ela morreu. Não, não, não! É a sua culpa que a sua esposa está morta. Você tem o que fazer. Você quer que ela te ajudasse. O que ela queria era ajudar-nos a escrever. Que eu o matei. Ela diz que ainda há esperança. O Cauldron Lake é um lugar especial. Ela diz que o Cauldron Lake é um lugar especial. O que é que temos o poder para mudar as coisas? O que ela queria que você escrevessemos. O que ela queria que nós escrevessemos. Vamos pelo visto escrever. Temos ali as folhinhas brancas. Do nosso manuscrito. Ah! Ela diz que nós podemos escrevê-la de volta. Que o que nós escrevermos. Que vai se tornar realidade. E que tudo vai ficar bem. E o manuscrito foi a ransom para ela. Sim. Tudo bem. Só estou basicamente roubando sim. Eu escrevo. Eu arranjo tudo. Eu acho que eu estava a salvar Alice. Eu acho que é... O que é isso? Eu não sei. Eu estou fazendo isto, cara. Eu quase caio da cadeira. Jesus Cristo. Bem. Temos então aqui a cabana. Cheia de escuridão. A manutenção de um escritório de um novela intitulado de Descureção. O Jagger foi meu editor. Ela me sorpreendendo no meu cão. E sentindo que as histórias acabam mais e mais poderosas. Eu achei que eu estava a salvar Alice. Ah, guardado em uma luz. Há esperança. Há luz, há esperança. Estou fartendo de escrever. Estou a escrever para graças. O que é que será que estou a escrever? Ui, a luz vem subi as escadas. Hum, espero que seja coisa boa. Estou aqui agora. Estou aqui porque era um robô. Não tem a luz para te liberar. Você deve se acelerar. Saberá que estou aqui. E eu sou um morgulhador. Ela roubou a escada em uma longa noite. Ela parece tão idade. Que pinote daqui para fora. Estou acelerado. Estou a cavar. Estou a cavar. Acá está. Bom, o que é isto? Nessa escuridão que voltou. Vai ter como um morador. Oh, pum, já fostes. Já eras, velhote. Manda-me as pistas. É a azul é o mais fraco. Adeus. Pronto. Meti-me no meu pó pó. E agora... Olha que é credoso. É claro que o Zane estava terrível. Estou tirando-o em um barco. Um lugar que agora se acelerou. Mas ele conseguiu desistir a escuridão. Estou a conduzir e tal. Estou a me segura na noite. 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 Pois é, verdade. Foi assim que eu tive aquele acidente. E acordei. No meio do acidente. Que nem sabia o que se passava. Agora sim, ele relembrou. Já... Já... Que é este? Oh, mano. É o gajo do FBI, mano. Que isso? E pronto. Acabou então o episódio de hoje. Pessoal, espero que tenham curtido aqui da ação Já sabem, às quartas-feiras, às oito da noite Temos mais um episódio de Alan Wake Este thriller emocionante Terminámos então o episódio 4 para a semana Vamos então começar com o episódio número 5 Deixem os vossos comentários, pessoal Deixem o vosso feedback Eu terei todo o prazer em responder assim que possível Para quem gostou do vídeo, metam o gostezinho também Partilhem nas vossas redes sociais E é para quem não subscreveu o canal Que se subscreva Que não paga nada, é gratuito E se dá milhões Pessoal, até a próxima quarta-feira com mais um Alan Wake Fui Tchau Mil Tchau, tchau.